Então, meus queridos, olha só. Se alguém entender essa educação assistindo o vídeo, se eu falasse a palavra construtivismo, os caras iam querer me bater. Porque construtivismo, que é considerada a teoria mais moderna da educação, é praticamente o oposto do que a gente tem feito aqui. O que eu tenho feito aqui? Eu vou lá e vomito para vocês a matéria, e a gente sai fazendo exercício. Na aula construtivista, eu vou questionando vocês, eu boto um detalhezinho, questiono, e pode demorar uma aula inteira para a turma descobrir um conceito só. Mas eu nunca conto, eu vou lá e vou levando vocês na boca do gol, e espero o aluno marcar o gol, o aluno descobre sozinho alguma coisa, e aí ele vai construindo o conhecimento na cabeça dele. E aí na próxima aula eu avanço mais um pouquinho usando os conhecimentos da aula anterior. Só que, né, para aprender as leis de Newton nessa técnica que demoraria meses. Então, nada. Eu não estou sendo construtivista, mas, pô, cara, primeiro eu te contei que os gases, tem o gás ideal, que só existe em muitas ideias, tem os gases reais, que são aqueles que existem. gás real. Tem o gás que se comporta que nem o ideal, mas ele existe, nesse caso ele é chamado de gás perfeito. Para um gás ser chamado de perfeito, ele tem que ter alta temperatura e baixa pressão. Aliás, pressão, pressão, volume, temperatura em Kelvin, são as variáveis do estado de um gás. Nós, além disso, vimos que os gases possuem expansibilidade e também compressibilidade. Estou fazendo assim feio porque é uma revisão ninja. Isso são as variáveis do estado do gás, são as variáveis, enquanto isso são as propriedades. Eu vou precisar da ideia de hidrostática que pressão é força sobre área. Eu vou precisar da definição de pressão, força sobre área. Não custa lembrar que na unidade do sistema internacional é Newton por metro quadrado, que a gente chama de Pascal. E não se esqueçam que Pascal, um Pascal é nada de pressão praticamente, né? Imagina, olha só o que é um Pascal de pressão, só para você ter uma noção. Pegar um Newton, o que é um Newton? É 100 gramas, né? 0,1 quilo, quando você segura 100 gramas de alguma coisa na mão, você está fazendo um Newton, né? Certo? Pega 100 gramas de açúcar e espalha num quadrado de um metro quadrado do chão da tua casa a pressão que esse açúcar está fazendo no chão é de um Pascal. E que gordo. Se a pessoa encosta com o dedo em ti, ela faz muito mais de um Pascal em ti. Aliás, quando tu peida, tu peida com mais de 100 mil Pascal. Não é uma piada, é fato. O peido de vocês, não que vocês peiem, óbvio, mas quando acontecer, assim muito raramente, e tu peidar, né cara? Saiba que a pressão é maior que 100 mil Pascal. Como é que eu sei disso? Se eu não estudei o teu peito, como é que eu posso afirmar tal absurdo? Que é tão poderoso? Imagina, 100 mil Pascal de pressão. Alguém pode me dizer do que vem esse raciocínio? Parece idiota. Qual é a pressão atmosférica, meus amigos? Alguém lembra? Uma atmosfera é aproximadamente 100 mil Pascal. Quando tu peida, tu não tem que vencer a pressão atmosférica? Não, é 100 mil Pascal. Certo? Então, apesar de grotesca, a fala é legalista. E isso já pra te ajudar, né? Que uma atmosfera é 100 mil Pascal, que é aproximadamente 760 milímetros de mercúrio, da oriunda famosa experiência torridial. E isso ainda é 10 metros de coluna d'água. Ah, bicho, se tu sabe essas relações todas entre pressão, tu nunca vai ficar na mão com as unidades de pressão, né? Se tu sabe que uma atmosfera são 100 mil Pascal, que é 760 milímetros de mercúrio, que é 10 NCA, 10 metros de coluna d'água, porra, tu te vira com unidades de pressão. Essa é a primeira coisa nova que eu tô te falando. Primeira coisa nova que eu tô te falando. Quando os homens começaram a estudar os gases, primeiro Charles falou, vou deixar o volume constante. E ele percebeu que dobrando a temperatura em Kelvin, dobrava a pressão. Triplicando, triplicava. E aí Charles escreveu, um gás com volume constante tem pressão diretamente proporcional à temperatura absoluta. O Charles conheceu o Guilherme no saco, amiguinho dele, foram pro laboratório bem juntinhos, e juntos descobriram que quando a pressão era constante, o volume era diretamente proporcional à temperatura. Nasceu a segunda lei de Charles, ou lei de Charles e Guilherme no saco. Finalmente, Boyle e Mariota estudaram o gás com temperatura constante e perceberam que aumentando a pressão, caía o volume na mesma proporção. Por isso que a lei de Boyle e Mariota diz que quando a temperatura é constante, pressão e volume são inversamente proporcionais. Isso tudo nós juntamos no famoso pivitipovotol ou P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2, a famosa equação geral dos gases perfeitos. já que P vezes V sobre T1 é uma constante, a galera começou a investigar do que essa constante dependia e logo perceberam que essa constante dependia do número de mols. Dividindo P vezes V sobre T pelo número de mols apareceu uma constante que era igual para qualquer tipo de gás, chamada de constante universal dos gases perfeitos e aí a partir dessa ideia nasceu a equação de Clapeiron Clapeiron cavalo Clapeiron sempre pronunciado e acabou né? Foi até aí que eu fui com vocês. Cara, só que dá uma olhada, quando eu pego um gás aprisiono ele e jogo o calor nele as moléculas começam a ficar mais agitadas né? e essas moléculas então como vão ficar mais agitadas vão fazer maior pressão nas suas redondezas e esse gás vai tentar se expandir. Você já deve ter percebido isso ao ligar a churrasqueira ou ver o pai ligando a churrasqueira bota álcool lá risco daquele barulhão e se tiver próximo tu vê o ar passando pelo teu rosto mexendo teu cabelo no ato da explosão. O pessoal que percebia esse fenômeno acontecendo logo teve a sacada pô ia ser legal se a gente aprisionasse esse gás fazer ele explodir e com uma série de mecanismos aproveitar o movimento da explosão da expansão do gás pro gás quebrar pedra pra gente. Assim eu vou despedir os caras que estão lá quebrando pedra pra mim querem tirar as férias querem comer querem dormir e vou fazer uma máquina que à medida que o gás explode dentro dela com o mecanismo eu vou lá e vou botar a máquina pra quebrar pedra pra mim. Foi o que o James Watt fez. A primeira máquina era vapor vendável que dava pra ir lá na loja dele e comprar. Vamos começar então termodinâmica. Isso aqui já é aula 29 final da aula 29. Termodinâmica. O que que termodinâmica estuda? Estuda como fazer um gás trabalhar por nós. estuda como aproveitar a energia de um gás se tu preferir. Ou ainda pra ficar mais genérico estuda como os gases trocam energia. essa tu nunca vai ver num livro desse jeito, tá? Essa foi a minha definição eu nunca escrevi desse jeito também tenho certeza. Estuda como os gases trocam energia. O clássico é estuda como os gases realizam trabalho. Estuda como usar um gás para realizar trabalho. Mas acho que assim fica mais genérico até melhor dizendo estuda como os gases trocam energia. vamos lá galerinha me acompanha que a ideia é bonita pra caramba. Imagina que eu pego um cilindro cilindro com um ebulo móvel que nem o da seringa aquela borrachinha preta da seringa dentro desse cilindro com o ebulo móvel eu tenho um gás e eu vou pegar esse gás e vou jogar calor pra esse gás vou aquecê-lo porque a gente discute como. quando esse gás ficar aquecido e agitado as moléculas vão bater no ebulo com mais força e esse ebulo vai ser empurrado pra cima pelo gás olha a nova posição do ebulo uma altura h pra cima nós quando trabalhamos energia potencial elétrica eu te apresentei a ideia do trabalho de uma força lembra? força vezes deslocamento vezes o ângulo entre a força e o deslocamento acho que eu introduzi essa ideia rapidamente pra vocês e isso depois vai ser trabalhado com mais calma essa ideia aqui mas sempre que eu faço uma força desloca o objeto a troca de energia e o valor dessa troca de energia pode ser calculada por essa relação só que geralmente quando eu trabalho com gás eu não trabalho com a força que o gás exerce eu trabalho com a pressão mas aí eu posso pegar a ideia de pressão que é força sobre área e isolar a força tá dividido passa multiplicando o dia que eu quiser conhecer a força que um gás exerce em algum lugar eu pego a área e multiplico pela pressão do gás eu só não tô entendendo que área professor a área do êmbolo meu querido foi o êmbolo que sofreu força e tá subindo tá vendo ó a área dele redondinha trabalho é igual quem é que eu posso colocar no lugar da força pressão versus área ou vezes área que altura que esse êmbolo subiu lá era D eu chamei de H então por frescurite vamos chamar de H e já que o êmbolo foi empurrado pra cima e ele se deslocou pra cima que ângulo existe entre esses vetores zero obrigado amigo cosseno de zero eu te juro eu tive dificuldade uma vez na minha vida de reconhecer que vetores que apontam pro mesmo lado tinha ângulo zero aí eu olhei pros meus dedos comecei a fechar os dedos e vi que era ângulo zero certo? trabalho é igual na matemática nós trabalhamos muito com a ideia de volume de sódios geométricos e a regra geral pra calcular volume de sódios geométricos é a área da base vezes a altura as duas exceções são cones e pirâmides que é a área da base vezes a altura dividido por 3 certo? o resto do sódios geométricos é a área da base vezes a altura quer dizer que eu tenho o direito de no lugar do A vezes H é a área do êmbolo vezes a altura isso vai dar essa áreazinha que eu estou achurando aqui essa áreazinha que eu estou achurando não é o volume final do gás porque já tinha um certo volume ali é a variação do volume do gás por isso que eu tenho o direito de A vezes H trocar por delta V de variação de volume o cosseno de zero é 1 e aqui está a fórmula do trabalho realizado por o gás a primeira dedução de termodinâmica pra vocês trabalho realizado por um gás a fórmula já deveria te alertar pra isso mas não custa eu ajudar a fórmula quando um gás sofre expansão o volume final é maior que o volume inicial e portanto delta V é positivo e portanto o trabalho fica positivo quando um gás sofre uma compressão meus amigos o volume final é menor que o volume inicial quando eu vou fazer a variação do volume que é final menos inicial dá um valor negativo e consequentemente o trabalho do gás é negativo se o senhor está querendo dizer o que? o P não interfere no sinal? não, não P é uma pressão e uma pressão sempre será positiva o que seria uma pressão negativa? seria dizer que a molécula bateu na parede do recipiente se agarrou na parede e falou vem comigo e puxa molécula não tem mãozinha pra se agarrar nas coisas e puxar molécula no estado gasoso ela só empurra pra que eu tenha uma pressão negativa eu tenho que fazer uma maracutaia do além imagina vocês que eu dividi a sala em duas duas salas hermeticamente fechadas duas partes e eu retirei um pouco do ar dessa parte e joguei pra essa galera aqui o que vai acontecer com a pressão dessa galera em relação a essa? vai diminuir obrigado pela participação muito bem tudo bem pra vocês? passei uma parede aqui as salas são estantes peguei uma bomba e joguei ar pra cá já que diminuiu a quantidade de ar aqui a pressão vai diminuir já que aumentou a quantidade de ar aqui a pressão vai aumentar aí eu chego um dia com vocês divididos vocês numa pressão menor do que vocês eu chego e digo pessoal tirei meu doutorado em física agora eu sou foda e vou inventar uma nova unidade de pressão otávios e eu digo a partir de hoje que a pressão de vocês é zero otávios porque quem tem nome pode tudo zero otávios vocês aceitam que a pressão de vocês vai ser em otávios um valor negativo? concorda comigo? tu vê eu tive que dizer que uma pressão que não era zero era zero pra poder achar uma pressão negativa o que eu tô querendo te dizer é que pra uma pressão ser negativa só se ela for relativa pressão absoluta é sempre um resultado positivo esta pressão dessa fórmula é absoluta ou é relativa? ela é absoluta portanto ela sempre será um resultado positivo quem é que vai definir o sinal do trabalho então? é o delta V por isso que não precisa decorar isso que eu escrevi em azul é só raciocinar certo? o que eu acho ainda mais perigoso nessa hora é o aluno saber que quando um gás realiza um trabalho positivo a gente diz que ele realiza trabalho quando ele faz um trabalho positivo a gente diz que ele realiza trabalho e quando ele faz um trabalho negativo a gente diz que ele sofre trabalho isso pode aparecer na questão e pode ser a palavra decisiva pra tu matar ou não matar a questão então realiza trabalho sobre o meio galera o gás realizar trabalho sobre o meio significa que o gás perde energia não custa perceber isso o gás perde energia quando um trabalho é negativo a nomenclatura das questões fala que o gás sofre trabalho do meio o meio ou o meio realiza trabalho sobre o gás e quando um gás é espremido por incrível que pareça o gás recebe energia então essa história de sofrer trabalho pode confundir bastante o aluno pois dá parabéns garota essa fórmula que eu acabei de deduzir pra vocês ela tem uma limitação gravíssima essa fórmula tem só um p ali né ou seja essa fórmula só serve para pressão constante essa fórmula é lixo quando a pressão não é constante por isso que na sequência de deduzir a fórmula do trabalho realizado por um gás a gente mostra como é que se calcula o trabalho realizado ou sofrido né por um gás com pressão variável só com pressão não era pra estar junto ali não não é com pressão que muda trabalho realizado ou sofrido por um gás com pressão variável primeiro eu vou pegar uma situação boba onde a pressão é mantida constante e o volume muda se eu tivesse uma situação como essa o gás indo de um ponto A para um ponto B com pressão constante vamos dizer que o volume está em metros cúbicos e a pressão em pascal tudo no sistema internacional o volume foi de dois metros cúbicos para cinco metros cúbicos enquanto a pressão se manteve dois vezes dez na cinco pascal nesse caso eu posso usar a fórmula pressão era constante eu posso usar a fórmula mas vamos usar a fórmula uma vez na vida uma na morte aqui trabalha igual a pressão deu dois vezes dez na cinco a variação do volume foi volume final menos volume inicial o trabalho foi igual duas vezes três seis vezes dez na cinco joule que é a unidade de energia agora olha que curioso galera calcula a área daquele retângulo ali vamos calcular a área desse retângulo ali a área de retângulo é base vezes a altura a área ficou a base do cara do dois ao cinco que é três e a altura do cara é a pressão que coincidência deu o mesmo número a área embaixo do gráfico pressão versus volume deu o mesmo valor que a fórmula que nós deduzimos para vocês a partir desta coincidência na verdade não é uma coincidência eu posso escrever a propriedade que propriedade propriedade do gráfico pressão versus volume de um gás sempre que eu calculo a área embaixo desse gráfico eu obtenho o trabalho realizado pelo gás então sempre que eu tiver um gráfico pressão versus volume ou volume versus pressão não importa mesmo que a pressão esteja variando com o passar do tempo se eu calculo a área embaixo desse gráfico eu estou obtendo o trabalho realizado pelo gás então trabalho é igual a área e cuidado meus amigos se a transformação foi nesse sentido o volume aumentou o trabalho é positivo mas se a transformação for no sentido oposto o volume diminuiu e o trabalho fica negativo e isso é por conta própria por isso eu vou colocar o mais ou menos aqui para tu lembrar que é tu que vai decidir se vai ser positivo ou negativo dependendo da ordem da transformação isto é uma propriedade do gráfico show de bola então até agora em termodinâmica nós demos um passo bem tranquilo a gente viu que conhecendo um pouquinho dos gases deixando o gás se expandir aprisionado ao se expandir ele realiza trabalho nós vimos duas maneiras para calcular esse trabalho ou via fórmula fórmula S que inclusive nos ajuda a lembrar quando é que o trabalho vai ser positivo e negativo para não precisar decorar cuidado com a maneira como os enunciados falam sobre isso ou que é o mais comum o vestibular fornece o gráfico de pressão versus volume e aí mesmo que a pressão seja variável nós temos essa ferramenta para calcular calma tá gente esse gráfico eu fiz um gráfico genérico para ter que ser um gráfico de uma área que conheça o máximo geralmente que aparece nos gráficos é uma sequência de linhasinhas ali né para poder separar em trapézios e retângulos e calcular não pode ser uma área lunática aí tá na faculdade vai aprender a calcular em qualquer curva certo tem técnicas né de matemática avançada que se o cara me dá a função que representa essa curva eu calculo a área ali de baixo quase instantaneamente o Newton inventou né uma técnica chamada cálculo diferencial integral que é o que os futuros engenheiros aí aprenderão mas calma tá fica tranquilo que para ti a área vai ser bonita eu fiz uma área grotesca para generalizar a ideia olha estamos começando a chegar na ideia principal da termodinâmica olha que interessante uma coisa que assustou muito a galera lá em 1750 quando eles começaram a fazer as contas como é que funciona uma máquina térmica vamos pensar máquina térmica tipo motor e o carro a máquina ela tem que receber calor de algum lugar né que é a chamada fonte quente recebe calor de algum lugar que a gente chama de fonte quente ao receber calor o gás contido na máquina tende a se expandir realizando trabalho só que infelizmente para que o gás se expanda uma parte da energia que ele recebeu vai ficar nas moléculas dele próprio então infelizmente quando eu for jogar esse gás fora ele vai acabar levando consigo uma certa quantidade de calor para a fonte fria fonte quente fonte fria podemos chamar de que o calor da fonte quente e que f o calor da fonte fria se tu quiser chamar de que que não tem problema nenhum isso é pessoal ou gente fala sério energia não se cria energia não desaparece energia só se transforma se eu joguei mil aqui e aproveitei trezentos quanto é que eu jogo fora? setecentos obrigado pela participação vocês estão aceitando então o trabalho realizado por um gás numa máquina térmica é o calor recebido da fonte quente menos o calor desperdiçado para a fonte fria essa fórmula muitas vezes nem é fornecida porque ela é uma ideia tão básica das máquinas térmicas aliás não custa isso é uma máquina térmica quente como motor como motor se fosse uma máquina térmica fria como um refrigerador é o contrário essa setinha seria subindo ah não pela madrugada não minha querida não eu fiz a cagada de perguntar viu o vídeo da última aula antes de acabar a luz começou a dar uma oscilada eu perguntei para eles tem muita energia aqui eles não não tranquilo cara terminei e fala caiu a energia porque não é normal essa oscilada espero que não seja um tufão dessa vez então meus queridos cuidado máquina térmica fria que é o refrigerador as setas mudam de sentido apenas e depois nós poderemos falar mais profundamente sobre as máquinas térmicas frias mas o que eu queria dizer é o seguinte quando os caras começaram a fazer as contas de quanto calor jogava para o gás e quanto de energia o gás devolvia os caras começaram a se afavorar tinha lá o gás preso no cilindro com êmbolo móvel os caras começaram a calcular quanto de calor eles jogaram para o gás e medir quanto de calor o gás devolveu na forma de trabalho e o susto foi assustador absurdo os caras caíram para trás susto assustador os caras perceberam que sei lá mil joules aqui aproveitava só 50 joules ali os caras não é possível nós estamos errando é uma coisa errada eu joguei mil joules para o safado do gás ele só está me devolvendo 50 que merda é essa onde é que foi parar o resto o pessoal não tinha explicação ainda para isso em 1750 arriscaram da seguinte maneira é só pode ter ficado dentro do gás o gás tinha uma certa energia dentro dele e aumentou essa energia ou seja foi para dentro do gás variou a energia interna do gás para descobrir o quanto era esta variação de energia interna do gás eles usavam um bom senso vamos pegar quanto de energia eu joguei para o gás e vou tirar o quanto o gás me entregou de volta a diferença entre isso o gás roubou para ele safado ficou dentro do gás então tu vê a ideia original de energia interna de um gás é essa galera nem sabia que tipo de energia era essa no começo energia interna de um gás min variação variação da variação da energia interna de um gás no começo da brincadeira o pessoal não entendia que tipo de energia era essa e nem sabia exatamente onde é que ela tinha ido mas botaram a culpa no gás nós estamos usando um gás jogando calor para ele o safado me devolveu só uma gotinha culpa dele está dentro dele o resto não pode desaparecer modernamente a gente foi investigando o que tinha acontecido com o gás e nós percebíamos que a agitação das moléculas tinha aumentado quando esse gás recebia energia nós começamos a perceber que a energia interna de um gás é do tipo cinética essa expressão que eu acabei de te mostrar é chamada de primeira lei da termodinâmica o vestibular às vezes cobra do aluno a percepção de que esta primeira lei termodinâmica nada mais é que o princípio de conservação da energia então não se esqueçam já vi o vestibular cobrar essa ideia eu particularmente não gosto da primeira lei termodinâmica dessa maneira eu prefiro pegar esse menos W passar pra cá mais W e aí eu penso assim quando eu jogo o calor pro gás uma parte realiza trabalho eba mas uma grande parte fica presa dentro do gás variando a energia interna dele que merda só pra ter uma noção de quão absurdo é isso quando nós abastecermos cem reais de combustível no nosso carro a gente usa menos de trinta reais os outros setenta reais vão pelo cano de descarga pra atmosfera não é só no meu carro ou no teu é de todos as pessoas do mundo cada vez que alguém tá com o carro ligado nesse mundo e agora tem bilhões de automóveis ligados no mundo a cada cem joules de energia química aproveitada na queima do combustível no máximo trinta joules são usados para o carro subir e descer os outros setenta vão para a atmosfera terrestre aquecendo a atmosfera e eu fico me chama atenção que o pessoal bota aí nos problemas de aquecimento global bota todo tipo de problema do mundo mas não fala dos carros como se os carros não os carros é um pequeno detalhe as fábricas todas as turbinas de aviões todas as máquinas térmicas do mundo nesse instante estão aquecendo a nossa atmosfera em taxas bem preocupantes por isso que a gente vê que os centros das regiões industrializadas tem aquele aquecimento local o aquecimento global não sei como é que o professor de biografia explica para vocês na física a gente não considera que exista um aquecimento global a gente considera que existe aquecimento local que a gente chama de aquecimento global certo? mas é engraçado que os carros ninguém fala da culpa dos carros nessa história muito bem galerinha isso tudo vai ser revisado e eu vou avançar paulatinamente ainda na próxima aula façam exercícios tragam dúvidas muito obrigado pela paciência e pela atenção não usem drogas os impreservativos e até a próxima tchau